Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDJU, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pelo Gui, vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Bom, fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui, galera, pra mostrar pra vocês uma rotinha que vocês vêm pedindo bastante. Lembrando que eu não sou expert nessas rotas, tá bom? Se bem que nem nenhuma rota é apenas alguns respawns que eu anotei e que eu dropei o meu tema em Magical Leaf. Sim, nós estamos falando da rota de Migrating. Esse vídeo em si não é necessariamente a melhor rota de Migrating, tá? Longe disso, longe, longe, longe disso, porque eu sou muito leigo no assunto de Migrating. Eu vou passar apenas a rota que eu estava fazendo até dropar o meu Magical Leaf, beleza? Então, dito isso, vamos começar. E antes do vídeo de começar, eu gostaria de mandar um salve para os nossos membros aqui do canal. Bom, rapaziada, eu quero mandar um salve aqui, cara. Eu tenho umas coisas novas aqui pra falar. O Pedro Nome do Ex, o Fã do Barolo, o Alex Alves, o Passos, o Ricardo Filho, o Atep Pesca, o William Borges, o Rafael Moretti Semprini, o Raico e o Riquelme, cara. O Riquelme virou membro. Cara, meu Deus, isso aqui tá fazendo sua vida, Riquelme. Tá fazendo sua vida, cara. Galera, vamos lá. Essa rota, lembrando também que o Seja Membro é a partir de 99 centavos, aquela bala fina que tu deixou de comprar no farol e aquele house pequenininho, que agora não custa mais um real, já vai ajudar demais aqui o canal. O plano máximo aqui é R$7,99. Tá com promoção, tá com 50% de desconto, acho que sai uns R$4. E você já ajuda demais aqui o canal e ainda participa lá do grupo de subs, o grupo de membro, tá bom, galera? Eu posto sempre as novidades, beleza? Que eu vou gravar aqui pra vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou explicar uma coisinha antes, que isso aqui não é uma rota necessariamente só de migrating, tá bom? Eu tentei juntar duas rotas, uma de migrating e outra de teme no mesmo local. Então, vamos começar com a primeira, que é lá em Singer, tá bom? Em Singer aqui em cima, na parte superior. Dá pra você ir de fly? Eu gosto de de fly, porque é mais rápido. Aqui, nós vamos ter a chance de dropar dois TMs. Um deles, se eu não me engano, chama Slud Bomb e o outro é o Exciser, que dropa do Muck e do Cytr. E aqui foi onde eu dropei o meu Master of Leaf. Tá ali marcadinho ali pra vocês, ó. Ali embaixo, eu achei um migrating tropos e eu matei e dropei o TMs, cara. Foi muita sorte, foi muita sorte. Aqui pra baixo, ó. Beleza. Aqui pra baixo. Ah, meu negócio é horrível, rapaz. Rapaz, desculpas aí. Fiquei do dói do nada, mano. Pra baixo, ó. Exciser. Vou ignorar. Aqui pra baixo, nós temos a chance de encontrar um migrating. Aqui, ó. Que começa a ter o Cytr, que dropa o Exciser, né? Aquele TMsinho dele. Aqui embaixo. Eu encontrei o meu bem aqui, cara. Bem nessa partezinha aqui, ó. Então, ele não tá vivo. Então, tem como você vir aqui e matar só o Cytr e ir embora. Ali em cima tem outro respawn, ó. Vamos andando aqui em cima. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui. Nasceu outro migrating aqui. Eu já encontrei dois migratings dropos e só um dropou. Tá bom? Então, você pode sempre tentar fazer a sua rota do jeito que você quiser. Não é pra você seguir necessariamente essa rota que você vai dropar. Mas eu tô mostrando a rota que funcionou pra mim. Tá bom? A próxima é lá em Singer de novo. Vamos dar um TP pra Singer. É um pouquinho longe. É como eu sempre falo pra vocês. O Waterfall é uma ilha muito longe. Só que... Em uma tacada... Tacada, 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 tacada... É, em uma tacada só. Nós vamos fazer um respawn de três TMs. Tá bom? Inclusive, incluindo o migrating. Lá a gente encontra o migrating do mar. Então, você pode ter a gente dropar o Warpull e o Brine. Se eu não me engano. Tá bom? Antes... Temos que dar uma paradinha nessa ilhazinha aqui de Noctown. Eu já encontrei o migrating aqui. Tá? Eu já encontrei o migrating de terra aqui. Se eu não me engano, foi o Ferrotorn. Posso estar enganado, mas foi o Ferrotorn. Aqui você pode dropar o Tm de Uniter. Não tem um Tm tão caro. Mas, tipo, é raro. Porque ninguém dropa isso aqui. Muito complicado você ver alguém dropando esse Tm. Se eu dropar em vídeo, pô... Vai ser muito da hora. Se eu dropar, eu uso, né? De jeito. Vamos vir pra cá. Pra cima. Noctown aqui pra cima. Temos mais um Noctown aqui. E temos um outro lá no ouro do Dragonite, cara. Aqui. Mais um pra cá, pra direita. E aqui finaliza. Aqui já pode meter um Flash. Não vai fazer mais nada aqui dentro. Vamos descer agora na ilha do Waterfall. O Waterfall eu só encontrei o migrating. Que foi o migrating Vaporeon. E foi no mesmo local de sempre, tá? E foi na ilha de baixo do Victor Bell. Deixa eu descer aqui pra matar esse Pokémon. Cara, eu quero matar tudo. Deixa eu ver. Vai que eu sou abençoado em vídeo. E dropa um Waterfall que nem o Beta de naves, né? Waterfall. Pra baixo temos vários Wartodals. Beleza. Pra cima temos mais Wartodals. Aqui pra cima tem mais. Aqui, ó. Aqui dá pra você encontrar o migrating. Dá pra você ver ele de longe, tá? Vou mostrar pra vocês o pixel que dá pra ver ele. Daqui, ó. Desse pixelzinho aqui. Você consegue ver o Wartodal andando pra cá. Tá? Então, eu não sei se é só o Wartodal que nasce aqui. Mas eu já encontrei dois Wartodals aqui. Opa, um Gorgache? Ah, não. Um Calfabrigos. Vou pegar a essência. Que nem todo mundo é de ferro, né? Então, aqui pra baixo. Aqui, ó. É nessa partezinha aqui, ó. O migrating de mar. Então, vamos pra cá. Aqui. Aqui, ó. Foi bem aqui. Eu encontrei o meu. E encontrei um outro aqui em cima. Só que eu não marquei no mapa. Foi bem aqui, ó. Onde tá aquele squander aqui, ó. Tava o migrating em Vaporeon aqui também. Então, tem uma área gigantesca que você pode ter a chance de dropar o seu TM. Lembrando, não casse apenas migrating, porque não vale a pena. Você vai ter que esperar uma chance de nascer esse pokémon de ficar a Sazorua. Tá ligado? Só que tem mais respawn. Justamente por conta disso, você tem que fazer várias rotas. Eu aconselho você fazer essa rota que eu estou fazendo pra você farmar um dinheiro. O migrating vai ser consequência. Lembre-se disso. O migrating vai ser consequência. Porque você vai acabar dropando outros TM e se fazer essa rota. Tá bom? Drop de TM, galera. É café com leite, é café com leite, não. É receita de bolo, mano. É só você fazer que você vai dropar. Tá ligado? Dependente da sua sorte, você vai fazer e você vai dropar. Às vezes você pode demorar mais fazendo várias vezes a rota. Mas uma hora ou outra fazendo a mesma rota, você vai dropar. É inevitável, tá? Então é só você ter persistência. Às vezes você está com sorte de dropar rápido. Às vezes você está com azar de não dropar nada faz um mês. Mas você tem que continuar fazendo a rota. Tá? E o cara azarado está falando isso pra vocês. É porque realmente funciona. Então pensem bastante nisso. E o outro migrating que eu encontrei, na real foi três, né? Porque foi tudo vaporam. Foi tudo vaporam. O outro que eu encontrei foi bem aqui, ó. Nessa parte superior aqui. E estava aqui, ó. Bem aqui. Eu não sei como funciona o respawn. Se tem algum tempo datado. Mas eu sei que eles respawnam por aqui. Então dá pra vocês tentarem a sorte aí de conseguir o migrating. A próxima a gente vai lá pra Hunter Village. Aqui em Hunter Village dá pra vocês fazer três rotas, tá? Que você vai encontrar aí a chance de encontrar quatro temes, incluindo o migrating. O primeiro é indo lá na casa elétrica. Que aqui você dropa o teme thunder. Tá bom? Aqui, ó. Eu acho que passaram por aqui já. Eu vou mostrar rapidinho. Ah, não tem gente aqui dentro. Eu vou só ignorar o cara e vou mostrar os andares pra vocês. É aqui, ó. Nessa gente inteira você tem a chance de dropar o teme. Você pode vir aqui. Depois de fazer isso aqui, você pode descer aqui, ó. Ela é bem maior a chance de dropar teme aqui, porque são muitas rotas. Desce aqui. Usa o fly e vem nessa ilha de baixo aqui que você vai perder do flame charge, cara. Aqui era do flame charge. Tem vários rapidashes. Maneiro. Aqui tem Nine Tails também. Não vou nem matar esse dragãozinho aí. Esse dragãozinho, esse fantasminha. Que eu quero terminar logo essa rotinha aqui. Vamos. Aqui tem outro rapidash. Eu só mato só os rapidash, mano. Eu foco só em matar rapidash. Os bonitas eu mato consequentemente. Aqui em cima, a gente pode dropar o terceiro tempo dessa rota. Que é o Vio Visp. Que dropa de Nine Tails. Não é um termo caro. Tá? Mas ele dropa rapidinho. Dropa facinho. Uma... Pessoal, umas 10 vezes por dia eu dropei dois. Então foi bem suave. Eu não vejo muito aqui, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não vejo muito Nine Tails. Porque aqui no mundo black, que é o mundo que eu jogo. É um time bem difícil de dropar, cara. De dropar não. De vender. Todo mundo já tem essa porra. Depois, vamos voltar pra Hunter Village. E de Hunter Village, a gente vai seguir reto aqui em cima. Usa o fly. Pode vir pra cá, pra esquerda. E aqui você vai encontrar o Sudowoodles, cara. Tem um cara passando aqui, matando os Nerdex. Será que ele matou o Sudowoodles? Matou. Aqui vai ter vários Sudowoodles. Até essa outra ponta aqui da ilha. Daqui, você já mete outro fly. Tá ligado? Já mete o flyzão. E vamos lá na ilha do Jirobol. Pra quem não sabe a ilha do Jirobol, é aquela ilha diagonal da Milotic. Vamos lá. Ah tá. E aqui na Milotic também tem um drop de... Drop de Terminal. Um drop de... De Migrate. Que é bem aqui, ó. Aqui você encontra um. E aqui você encontra o outro. Tá? Já encontrei dois aqui. Já encontrei um Alakazan, se eu não me engano. Aqui dá uma área boa pra você conseguir, cara. Porque a área é muito grande. Então, é só você dar uma caminhada no fly. E aí que você vai encontrar o Migrating. Aqui pra direita nós vamos ter outro TM, que é o Jirobol. E aqui você pode encontrar o Migrating. Aqui eu já encontrei o Migrating for Retroes, cara. Que é o Pokémon da ilha, tá ligado? Eu não sei porquê. Ele tá tentando sair da ilha. Pela história que eles colocaram sobre os... Os Migratings. Mas você encontra o Migrating for Retroes bem aqui, ó. Bem aqui. Eu encontrei o meu justamente aqui. Não dropei nada. Você tem a chance de dropar outro TM. Aqui em cima você tem como dropar três TM's. Mas um já é repetido, que é o do Sudowoodle. Esse aqui do Steelix é o Iron Tail. E tem o do Tiranitar, que é o Dark Pulse, cara. Então essa rota vale muito a pena você fazer. Porque você vai ter a chance de dropar vários TM's. E uma tacada só. Tá bom? E pra cá, ó. Temos mais e temos mais um aqui embaixo. Daqui, você não vai dar TP. Você vai usar o Fly de novo. Você vai usar o Fly de novo. E você vai vir aqui na Pirâmide, cara. A Pirâmide, ela tem um respawn grotesco de Migrating, cara. Eu já encontrei vários, mas eu não tive a sorte de dropar nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu já encontrei Migrating a Makazan. Já encontrei o Migrating Galade, se eu não me engano. Acho que era um Galade. Aqui em cima, ó. Nessa parte aqui. Eu não encontrei nada aqui embaixo. Mas aqui tem no mercado que tem o Desert e Floresta. Eu não achei, tá ligado? Nunca achei nenhum aqui embaixo. Todos que eu achei foram na entrada da ilha aqui em cima. Então, vamos subir aqui. Vamos pra esquerda. Temos mais. Aqui, ó. Aqui dentro eu já encontrei um também. Aqui, ó. Bem aqui. E outro eu encontrei bem aqui, ó. Bem aqui. Então, um Alakazan. E tem esse Curter também, que você pode encontrar. Deixa eu dar Dex nesse Pershing. Eu queria dar Dex no Pershing. Deixa eu dar uma Dex nele aqui. Ah, já tem. Justo. Beleza? Então, é isso. Essa é a minha rotina de Migrating que eu fiz. E que eu lucrei aí quase 100k nessas últimas semanas. Com o tempo eu vou trazendo mais rotas. É um vídeo que dá pra fazer várias vezes. Que eu vou descobrindo novos respawns e tal. Se eu não me engano, tem uma rotina aqui também em Petalburg. Na real, eu vou mostrar mais uma. Que é um pouco chata de você fazer. Mas você pode encontrar Migrating também. Desce aqui no Swallow. Aqui você vai tentar a sorte de dropar o time Arrow Ace. Aqui você vai tentar dropar o time Swagger do Slaking. E aqui o time Toxic do Among Us. Tá bom? Continuando. Vamos subir aqui. Sobe aqui de novo. Vamos. Mata o Swallow. Mete o Fly aqui. E aqui você vai ter a chance de encontrar o Migrate Terrestre. Aqui, ó. Bem aqui. Eu já encontrei três aqui. Três exatamente aqui. Um aqui. Exatamente em cima dessa flor. Tá vantando por aqui. O outro eu encontrei aqui. Aqui em cima. Nessa parte da árvore junto com os Cervines. E o outro eu encontrei lá em cima. Mano. Tava aqui, ó. Tava bem aqui. Então dá pra você fazer essa rotinha também. Aí dá pra você lá voltar. Dá pra Petalburg de novo. Tá? Dá pra você voltar em Petalburg. Faz esse caminho aqui, ó. Vai nessa ilhazinha aqui do lado, ó. Tá vendo? Nesse caixão aqui. Eu não sei o nome disso. Uma estrutura que tá fechada. Eu não sei porquê. É uma das poucas estruturas que os caras não liberaram. Deve ser alguma quest futuramente. Não sei. E aqui tem o Leavane. Aqui você pode ter a chance de encontrar um Order Eater. Um Migrate e dropar o Sword Dance, né? Que é um termo muito caro. Aqui pra dentro. Eu já encontrei um Migrate em Steelix. Se eu não me engano, foi em Live. Tem um clipe disso. E aqui pra cima tem um Migrate em Xquadril, cara. Já encontrei vários, 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 mano. Vários, vários, vários. Mesmo aqui ter você no Respond Squadril. Onde que entra mesmo? É aqui, né? No Dig. Aqui pra cima. Ah, não precisa de dar Dig, não. É só você subir essa escada aqui, ó. E tem aqui também. Tá ligado? Aqui também deixa a gente encontrar um Migrate. E ali o que eu encontrei mais vezes, cara. Foi lá em cima, perto dos Squadrills. Um Migrate em Squadril. Eu não sei porquê. Mas é um Migrate em Squadril no Respond Xquadril. Não sei. Não me pergunte. Mas ele tava bem aqui, ó. Aqui, mais um pra esquerda. Lá na esquerdona, ó. Deixa eu usar a Dig aqui. Aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Onde tá esse Squadril? É um Migrate. Tá ligado? Então dá pra você ter a chance aí de dropar outro... Outro Temm deles. Lembrando que tem na Wiki. Eu vou deixar o link aí na descrição da Wiki. Mostrando que cada respawn é um Pokémon diferente, tá bom? Então, o Drop de Temm são separados por categorias. Migrate de mar, terra, tá ligado? Tem vários tipos de separação. E eu vou deixar o link da Wiki aqui na descrição com essa separação. Tranquilo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Ative os vídeos recomendados. Deixa um comentário, mano. Pode ajudar no engajamento do canal. E é isso. Hoje vai sair dois vídeos. Esse é o primeiro. Vai sair bem, mas vai sair cedo esse vídeo. E o outro vai sair lá pra tarde. Lá pra 5, 6 horas. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Beijão. Valeu. Falou. E eu fui.